salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo e hoje como eu falei no vídeo anterior eu trouxe pra vocês mais uma moto rapaziada é isso mesmo uma moto aí com uma alta cilindrada a moto nova o canal e vou revelar pra vocês como aqui é e com vocês aí essa é a moto nova primeiramente eu comprei essa moto aqui pra receber o meu amigo em final de ano o carlinho salve o carlinho o carlinho do barulho da mt carlinho essa é pra você final de ano o 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